Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem engraçado, porque eu consegui convencer o meu namorado gringo mais conhecido como... Jorginho. Jorginho, ou Jordi, a experimentar coisas diferentes do Brasil. O que acontece é que o Jordi já comeu praticamente tudo que tem de comida brasileira. Então foi uma tarefa um pouco difícil achar coisas novas pra ele. Então o que a gente vai fazer é, a gente vai no supermercado, eu vou escolher alguns itens que eu acho que ele nunca experimentou. E ele vai escolher alguns itens que ele olhar no supermercado e achar interessante. E aí depois a gente vai vir aqui então, e vamos experimentar esses itens junto com vocês. Então eu acho que vai ser um vídeo muito engraçado, eu quero muito ver a reação dele. Eu já tenho algumas coisas em mente, mas acho que algumas outras coisas vão vir assim na minha cabeça quando a gente estiver caminhando pelo supermercado. E a gente vai ver, né? Então o que a gente vai escolher. Tá bom. Preparado? Preparado. Sim? Então vamos lá. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esquece de já se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha. E se quiserem mais vídeos desse tipo, comenta aqui embaixo, que aí lá na Holanda quando a gente estiver de volta, eu posso fazer mais algumas edições desses vídeos de gringos experimentando coisas do Brasil. E se você não me segue no Instagram também, não deixa de seguir, arroba o One Way Voyage. E agora vamos lá no mercado. Chegamos! Chegamos então no supermercado Pão de Açúcar. E aí a gente vai primeiro rodar o supermercado pra eu pegar os meus quatro itens. E depois eu vou caminhar com ele no supermercado pra ele escolher os quatro itens dele. E aí eu vou filmando pra vocês verem o que a gente vai escolher. Preparado. Preparado? Então vamos lá. Primeiro item escolhido então da minha lista foi uma fruta que ele nunca experimentou, que é carambola. Pra falar a verdade, faz muito tempo que eu não como carambola, eu não lembro como é que é o sabor. Então esse foi o primeiro item, vamos ver. Eu já escolhi os meus itens, agora eu escolhi um pouquinho mais de quatro porque eu me empolguei. E agora o Jordi está andando aqui nos corredores pra ver o que ele vai escolher pra ele. Vamos ver. O Jordi está andando aqui nos corredores. O Jordi está andando aqui nos corredores. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é o last sugar e esse aqui é o original. Então eu acho que esse aqui deve ser bom. Seja. Seja. Eu estava procurando por isso. Eu pensava que eles não tinham. Ok, não consegui gravar muito pra vocês no supermercado porque tinha música de fundo. Mas acabamos escolhendo mais itens do que eu imaginava. E no fim das contas eu acabei escolhendo muito mais coisa do que ele escolheu. Mas tudo que tem aqui são coisas que ele nunca experimentou na vida. Como eu falei, o Jordi já comeu muita comida brasileira. Então é bem difícil achar coisas que ele nunca experimentou. Mas eu acho que eu consegui escolher uma diversidade aqui de salgado e doce. Quer dizer, a maioria doce. Mais doce. Mas eu acho que todas essas coisas aqui são coisas que ele nunca comeu na vida. Então, você escolhe o que você quer começar? Esse aqui. Vai começar pelo pior já? Então tá. Então ele escolheu, gente, começar pelo piqui. Assim, eu não preciso nem dizer, né? Que isso aqui é uma das coisas que eu mais detesto na vida. Só o cheiro já me dá... Ai, gente. Ele escolheu começar pelo pior. Oh. Não. 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 Não? Oroso. Não gostei. Não gostou? Não gostei. Não? O cheiro... É horrível. O cheiro e o gosto, né? Então, gente, o piqui é uma coisa muito comum aqui no Goiás, né? Aqui em Brasília a gente não tem muito costume não de comer piqui, mas a gente sabe o que é. E piqui ou você ama ou você odeia. Mas você usa essa aqui com o que? Arroz. Você faz arroz com piqui. Frango com piqui. Eu já te disse que é perigoso, certo? Ah, aqui eu vou. Mas assim, não. Isso não é perigoso. Isso é só quando você recebe o fruto. Antes de comer, tem espalhado no fruto. Ah, ok. Então, assim, como esse, espalhado, é já sem o espalhado. Você precisa provar. Não, não. Sim, sim, sim. Não, eu já tento e não sei. Não, você vai comer. Não, você vai comer. Não, eu já vou comer. Smelha primeiro. Eu já me lembro. Você é tipo... Chega. 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 Terrible, né? O sabor do depois. Ai, meu Deus do céu. Ok, vamos beber algo doce. Alguma coisa doce. Vocês que gostam de piqui, gente, sério Por quê? Por quê? Tá, o próximo, então, ele escolheu um néctar de acerola Acerola é um berry? É uma fruta, uma frutinha Eu acho que talvez tenha que misturar um pouquinho de água com esse Ou não, não sei Eu acho que não Ele nunca comeu acerola Então vai ser uma fruta diferente pra ele experimentar Hum, é bom Bom? Eu preciso de um gole também Pra tirar o gosto do piqui O gosto do piqui fica na boca, gente, sério Como existem pessoas que gostam de piqui nessa vida, me explica Me explica também Gostou de acerola? Hum hum Acerola é uma fruta com muita vitamina C A lot Eu acho que esse é mais açúcar, né? Vamos ver Ah, açúcar É, mas não é muito, eu acho Hum, gostou de acerola, então Gostei Aprovado? Gostei o suco Então, suco de acerola, aprovado E agora, o que você vai experimentar? Só os doces Os doces? Hum Qual doce? Maria Molly Então, isso daqui era uma das coisas que estava na minha listinha pra ele experimentar Que é Maria Molly Ele nunca experimentou isso E quase que a gente não encontra isso no mercado Porque só achei aquele pacotinho que você tem que fazer a Maria Molly em casa Eu tô curiosa Nossa, faz tanto tempo que eu não como Maria Molly Que eu já nem lembro mais como é que é o sabor Mas é doce, certo? Aham Doce Doce Tudo é doce Tudo no Brasil é doce, amor Você é doce Peixe de peixe Eu vou comer com você, tá? Vamos dividir Tá bom, dividir então Ah, é fluffy Ah, é um marshmallow Não é muito um marshmallow, não? Com coco Tudo com coco é bom Doce Não é muito doce, né? Isso é muito bom Uhum Muito bom Fazia tempo que eu não comia Maria Molly Gostou? Uhum Eu sei Então, Maria Molly Aprovado Uhum Aprovado? Muito bem, aprovado Posso escolher o próximo? Uhum 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 Próximo, então Vai ser um suco De laranja Não? Suco de laranja Mas suco capo Só quem teve infância no Brasil Sabe o que é tomar um suco capo, gente Isso aqui é tipo açúcar num pacotinho, basicamente, né? Mas isso aqui foi minha infância Eu tomava muito suco capo quando era criança Quando você era uma criança? Quando eu era criança Eu era muito saudável Acho que não, né? É um suco Nada especial Nada especial Não Muito doce, não? Uhum Tem vitamina Tem vitamina Deixa eu experimentar de novo Faz muito tempo que eu não tô Essas são as coisas que as crianças trazem para a escola Para o almoço, certo? Eu acho que pode ter sido uma reformulação Nos ingredientes de capo, viu, gente? Porque ele tá menos doce do que eu lembro Mas é doce É muito doce, mas eu lembrava De ser muito mais doce do que é Eu gostei esse Mais do... Mais do que esse Mais do que esse Eu acho que esse é mais natural Do que esse Esse é com polpa de acerola E esse daqui Só açúcar É, provavelmente açúcar com sabor Ok, suco capo Nada demais Você escolhe o próximo Esse aqui, ó Aham Então a próxima escolha, gente Foi carambola Cheiro estranho É Eu vou dizer que carambola não é minha fruta favorita não, viu Mas eu vou comer com ele Não vou deixar ele comer sozinha Mix It's not disgusting Não é muito bom Mas também é muito ruim Nada demais Não Eu não compraria no supermercado Sim Isso não é meu tipo de fruta favorito Mas você nunca provou Então você tinha que Eu queria ter achado várias frutas diferentes Para ele experimentar Mas no mercado não tinha nada muito diferente Ok Próximo Mais doce Mais doce Quindim Quindim Quindim, muito bem Então Então a próxima escolha foi Quindim Que eu não sei como Eu nunca dei quindim Para ele experimentar, gente Não é uma coisa que eu tenho Tanto costume de comer assim no Brasil Mas eu amo quindim Vamos ver o que ele vai achar Muito doce? Hum Um pouquinho Doce E E Gostou? Eu adoro quindim É muito doce Muito doce Mas é bom, né? Hum É muito bom Hum Mas é doce Então isso é basicamente Egg yolk And sugar And the bottom part Is with coconut I like it Gostou? If I would make it at home I would like Half sugar But then it's not good Hum It's good Hum I like this one Hum Hum Pra crianças, né? Hum Hum Bom, o próximo então Vai ser uma outra coisa Que remete a minha infância Totalmente E provavelmente De todo mundo Que é bolinho Ana Maria Não tem nada de muito especial Nesse bolinho Ana Maria Mas Remete a minha infância Assim como Suco capo Então vamos ver o que ele vai achar Ana Maria Ana Maria Hum Não? Isso é também minha infância É? É o mesmo em todos os países É bom, né? Hum Tinha como infância Artificial Artificial É É, realmente Mas Quando a gente era criança Hum Isso era a vida Hum Quantos anos Que eu não como um negócio desse Hum Hum Sweet, sweet Sweet Like this one more Então temos alguém Que realmente gostou De quindim E que achou Ana Maria Mais ou menos Fake Fake, fake Fake, fake Uhum Vamos deixar essa aqui Para o último Isso também é doce Né? Vamos deixar essa aqui Para o último Muito bom Todinho Chocomel Bom, isso aqui, gente A gente tem uma coisa parecida, né? Aham Então, todinho, na verdade É uma coisa bem parecida Com o que eles tomam lá também Na infância Que é chocomel Mas eu tenho a impressão Que talvez todinho Seja um pouco mais doce Que chocomel Apesar de que chocomel Por mais que seja uma coisa Muito famosa lá na Holanda E eles não tem o costume De comer coisa muito doce Ainda assim é doce Mas eu acho que talvez Todinho vai ser mais doce Que o chocomel Então, vamos lá Vamos lá Mistura Tem muito tempo Que eu não tomo todinho também Good Hã? Tem vitaminas também Quais vitaminas que tem aí? Conta A, C, D Uhum Cálcio Fonte de cálcio Super saudável, né, gente? Agora a pergunta que não quer calar Qual é mais gostoso? Todinho Ou chocomel? Para as crianças Eu acho esse Todinho, né? Porque ele é mais doce Hum É bom, né? Gente, isso aqui é vida, sério Criancinha Eu acho que eu estou gostando mais De fazer esse vídeo do que ele, né? Aham Isso geladinho No café da manhã Com pão de queijo Um misto quente É bom É bom? Muito bom Então todinho Aprovado, né? Como não? Então o próximo Vai ser Esse chocolate da Garoto Caribe Que é com banana Ele já tinha experimentado Bananinha Então por isso que eu achei melhor Pegar esse chocolate com banana Que é um pouco diferente Mas enfim É um doce de banana também Vamos ver o que ele vai achar Isso é bom É? Uhum Chocolate com banana Uhum Você gostou? Bom? Muito bom Sim? Então chocolate Caribe com banana Aprovado Não Não tem vitaminas Não é saudável Não Tá, isso aqui, gente Linguicinha Eu não acho que você nunca provou isso Não, isso aqui não é Não é algo muito do Brasil, não Mas ele viu no mercado E quis comprar É tipo uma linguicinha Sabor apimentado Tá, isso aqui é brasileiro sim Acabei de descobrir Mas isso aqui não é uma coisa Que a gente tem muito costume De comer aqui Pelo menos eu nunca Mas enfim A ideia era ele ir no mercado E comprar alguma coisa Que ele visse E achasse interessante Então Aí vai Vamos lá Linguicinha Você tem sabor apimentada Mas você tem sabor apimentada Mas você tem sabor apimentada Mas você tem sabor apimentada A gente não aguenta pimenta Ah, o sabor é bom Você acha que é realmente apimentado? Uhum Salame É realmente apimentado? Uhum Hum Bom Hum, tem cheiro de Enguixa Uhum É bom, né? Uhum Cheiro e gosto de petisco Que você dá pra cachorro Snacks que você dá para o seu cachorro Hum Patinha É menos não saudável Do que eu imaginava Na verdade É snack de proteína Enfim Eu acho que se você está em uma dieta Você pode comer carros Você pode comer essa coisa Então fica aí a dica, gente Fica a dica Fica a dica Fica a dica Ok O próximo Foi minha escolha Que também é a minha infância Que eu adoro comer até hoje Que é Cheetos De requeijão Isso é uma coisa que definitivamente Você não encontra na Holanda Cheetos no geral você encontra Mas cheetos de requeijão De jeito nenhum Ah, precisa comer com requeijão Não, sem requeijão Com requeijão Ele vai comer os cheetos de requeijão Com requeijão Primeiro come uns sem requeijão E depois com requeijão G1 e 1 e 2 e 3 e 2 e 3 e 4 e 4 e 5 e 5 e 5 Cheetos de requeijão Feels muito bom Fica como requeijão Para você? Não não, não é verdade bom, não é? isso é algo que eu realmente gosto eu gosto de trazer isso aqui gostei, aprovado é aquelas que vem no vidrinho que é aquela que eu costumava comer quando eu era criança eu não sei como é que vai ser o sabor dessa daqui, mas assim enfim, eu não sei nem explicar pra ele o que é geléia de mocotó, gente ah, tem vitamina vitaminas A, C, B1, B6 é doce, aham tá, vamos lá, vamos abrir aqui pra ver essa geléia de mocotó eu não conheço então, e faz tanto tempo que eu não como geléia de mocotó que eu nem lembro o sabor, precisa de uma tesoura tesoura! tesoura! tesourinha me diz se eu dou conta, gente dele falando português não dou conta vontade de... esmagar mas você comece isso com uma espuma ou você colocou em algo? espuma, sim eu pelo menos eu comecei isso com uma espuma uma espuma grande não sim senão eu não vai gostar do sabor o que é esse cara? esse cara não é bom não eu não gosto da textura eu não gosto da sabor não 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 eu não 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 mas uma colheradinha isso é pior do que isso não é é meu Deus ah, eu acho o geléia de mocotó bem gostosinho não eles devem ter esse sabor em outra coisa não aham bom gente então foi esse o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado finalmente consegui trazer o Jorginho pra esse canal vem né amor e se vocês gostam desse tipo de vídeo já comenta aqui embaixo deixa um like se inscreve no canal né que mais? não, instagram e já comenta aqui embaixo talvez outras sugestões de vídeos que vocês querem ver com o Jorginho né quando a gente voltar pra Holanda a gente pode gravar uns vídeos pra vocês também quem sabe o próximo vídeo pode ser eu experimentando coisas diferentes holandesas que eu nunca experimentei né let's do that e era isso então não se esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo de se inscrever no youtube no canal no canal até o próximo vídeo tchau e era isso então gente até o próximo vídeo beijos tchau um beijo um beijo e caras tchau tchau eu gosto tchau você é muito bonita tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho